o canal chácara justo estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal hoje vou mostrar para você ver que esta planta conhecida por tapete olha só a qualidade dessa planta é uma planta muito bonita muito fácil de cuidar olha só que bacana ela tem diversas cores existem vários tipos dessa planta aqui chamada tapete olha só a textura dela essa aqui já tem um tom olha só mais rosa no miolinho as bordas mais verde aqui do lado tem um outro tapete também uma outra espécie vou mostrar para você conferir aqui olha só esse aqui já é um outro tipo de tapete olha só esse aqui já é um totalmente diferente do outro olha que bacana é uma planta muito bonita utilizada aí para ornamentação você pode plantar ela no vaso pode plantar no solo também aqui no caso está no solo olha só bastante planta aqui e ela vai soltando várias ramificações várias mudinhas depois se você quiser replantar é só você retirar essas mudinhas e plantar individualmente aí no vaso do saco plástico ou em outro local também do solo muito bonita para você ver olha só do outro lado toda verde do lado de cima essa coloração muito bacana tá vendo só que legal então mostrando para você ver aqui dois modelos da planta tapete existem várias cores vários outros tipos de tapete então só dá para você ver aí a grande variedade mostrando esses dois aí a tonalidade aí totalmente diferente você deve regar todos os dias bem no finalzinho da tarde tomar muito cuidado aí com encharcamento não pode encharcar o solo senão sua plantinha obviamente vai morrer que ela não tolera solo encharcado apenas dá uma umedecida é o suficiente para você manter sua planta e bonita como está aqui lindas folhas essa aqui começou a soltar um tom vermelho aqui puxado para o rosa olha só que bacana vou voltar lá na outra agora para você ver novamente a diferença olha só essa aqui como se fosse um vinho escuro bordas verde claro vou voltar na outra agora para você ver a diferença pois bem voltando aqui então na outra e aí fica o gosto de cada um né uns acha esse aqui mais bonita acha a outra mais bonita vai do gosto aí de cada pessoa deve plantar em um local aí que pegue sol luminosidade de preferência o sol da parte da manhã o sol da parte da tarde é muito forte não tem necessidade de pegar esse sol olha só do lado de baixo uma muita bem bonita aqui também e é isso aí hoje mostrando aqui para você ver esses dois tipos aqui de tapete aqui no canal chacra justo se você gostou do nosso vídeo deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal compartilhe o vídeo com seus amigos na rede social e é claro você vai dar uma força bacana para a gente sempre vai ter vídeo novo aqui no canal chacra justo obrigado um grande abraço e até o próximo vídeo aí valeu